Olá, começa a partir de agora a temporada 2015 do programa Rede de Olhares ao vivo aqui na UxTV. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Olha, você que nos acompanha todos os dias vai notar a partir de hoje novidades aqui na programação da UxTV. E para falar sobre isso, nós convidamos agora a nossa diretora de programação, Adriana Antunes, para conversar um pouquinho conosco nessa estreia da temporada. Tudo bom? Bem-vinda. Oi, Vivi. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está aqui, né, na nossa volta do Rede de Olhares. Boa noite para o pessoal de casa, é isso mesmo. A gente vem num processo de estar cada vez mais próximo da comunidade. Nesse sentido, a UxTV está esse ano completando 18 anos. Pensando também na mudança que a própria instituição, a Universidade de Caxias do Sul, fez na sua logotipia. E para que a gente pudesse dialogar da mesma forma, né, com a instituição, a gente fez uma mudança aí da nossa identidade visual. Vamos dar uma conferida então, Adri? Vamos ver. E aí 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 UxTV Canal de Identidade E essa modernidade toda que a UxTV está acompanhando também, né, Adri? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Obrigada, um bom programa. Obrigada mesmo. Tem mais novidades hoje, né? Pois é, olha só. Eu saio para ele entrar. Tá bom. Pois é, né, Matheus? Temos novidades também. A partir de hoje, o Armazém faz parte do Rede de Olhares. Passa a ser ao vivo aqui. Um desafio maior também, né, Matheus? Um desafio. Bem-vindo ao Rede de Olhares. Muito obrigado, Vivi. Olá a você que nos assiste então aí em casa. E é isso mesmo. A partir então dessa segunda-feira, o Armazém, que era um programa, passa a ser um quadro do Rede de Olhares. Nós vamos continuar então recebendo escritores, artistas plásticos, músicos e pessoas ligadas à área da cultura para performances e também entrevistas ao vivo. E para estrear esse quadro novo, a gente recebe então aqui o artista Antônio Giacomim e o escritor Marcos Kirst. Sejam bem-vindos então à nossa reestreia. E eles que estão lançando um livro novo. É Insetolândia, uma viagem ao redor do quintal. Então uma dobradinha aí de literatura com a aquarela do Giacomim. Daqui a pouco então a gente conversa mais com eles. E Vivi, quero saber qual é o tema do Rede de Olhares de hoje. A gente vai falar sobre um tema e dessa vez de um jeito um pouco diferente. Nós vamos dividir essa temática em dois dias para falar sobre atualidades. Tema, você confere agora. Corrupção. Do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido, podre. Mensalão, Operação Lava Jato, Anões do Orçamento, Sudam, Banco Marca, esquema PC Farias. Ao longo das últimas décadas, muitos foram os casos de corrupção que quase se tornaram sinônimos da própria palavra. Uma cultura enraizada desde a época da colonização portuguesa. Na esfera pública, os escândalos são muitos. E na esfera privada, como ela se manifesta? É possível combater a corrupção? Será que somos meros espectadores ou também autores da corrupção? Eu quero começar com a professora Ramone, porque todos esses escândalos de corrupção que a gente acompanha aí na mídia todos os dias, no Brasil, no mundo também, isso sinaliza algo para nós, simboliza uma mudança aí profunda de valores? O que a senhora pensa sobre isso, professora? Bem-vinda. Obrigada. Eu percebo o fenômeno da corrupção, no caso específico brasileiro, extremamente associado ao nosso processo de formação histórica, do Estado no Brasil e da própria sociedade brasileira. Então, do meu ponto de vista, a origem deste fenômeno está num padrão de dominação que se instituiu historicamente ao longo da nossa história. Desde a colonização portuguesa. Desde a colonização portuguesa. E que nós temos chamado na ciência política de padrão patrimonialista de dominação, cuja característica principal é exatamente o uso privado que se faz dos recursos públicos. Então, eu vejo o seguinte, o problema está nessa interseção entre poder político e poder econômico. Eu diria que há uma relação promíscua entre esses poderes. Amoni, eu peço licença para a senhora, porque a nossa equipe de reportagem preparou um material para falar sobre as origens da corrupção no Brasil, que é aquilo que a senhora mencionava anteriormente, e também sobre como nós podemos agir para mudar essa situação, também quando se fala na nossa esfera privada. Olha só. A corrupção, se nós pegarmos a origem semântica da palavra, significa o ato de se corromper, né? E aí que está a situação. Qualquer um pode se corromper. Corrupção. Pensar sobre ela é algo inevitável. E ao contrário do que muitos dizem, não é um assunto recente. Você acha que existe a corrupção no Brasil desde quando? Faz sempre que existe. Desde quando eu nasci. Desde que começou o Brasil. A história nos revela isso. Quando o Brasil começou a ser colonizado por Portugal, a coroa, que não queria vir para cá, mas também não queria perder o território conquistado, enviava fidalgos portugueses para a ocupação da colônia por meio do sistema de capitanias hereditárias. E a vantagem? Os fidalgos ganhavam poderes sem que fossem fiscalizados, sempre com a permissão da coroa portuguesa. Assim, o poder e a pessoa se tornavam um só. Esta é a primeira semente da cultura da corrupção plantada em terras brasileiras. Saber a sua origem é fácil depois de tantas pesquisas de historiadores. O difícil mesmo é descobrir a resposta de como combatê-la. São vários fatores que impedem que a gente acabe com a corrupção, por exemplo. Eu acho que hoje falar em acabar com a corrupção é quase uma utopia, né? Eu diria, é algo que beira o abstrato, né? Enfim, é difícil da gente concretizar. Eu acho que a tarefa é uma tarefa homérica para acabar com a corrupção. Eu, sinceramente, não acredito, é uma questão ideológica minha, eu não acredito que a gente vai acabar com a corrupção dentro do sistema capitalista. A corrupção é inerente ao sistema capitalista. Obviamente que acabar com o capitalismo também não nos garante acabar com a corrupção. Então, apenas eu digo que seria uma possibilidade. Vinícius, e como é que a gente pode analisar as pequenas corrupções no dia a dia? Normalmente as pessoas, elas buscam justificativas para isso. Muito se fala na questão da impunidade, mas me parece que juntamente com a questão da impunidade, o que há, e que talvez as pessoas não percebam, é que elas estão sempre buscando também formas de justificar para os outros e para si mesmos atos que podem ser considerados ilícitos, ou que podem ser considerados imorais. Uma das justificativas mais comuns é de que o exemplo deveria vir de cima. O que as pessoas falham em perceber, e é isso que é uma das questões da ética, é que elas mesmas são exemplos. Cada ação minha, ela é potencialmente um exemplo para toda a humanidade. Exemplo que o vocalista da banda brasileira de rock, Detonautas, tenta passar através das músicas. E o professor está na rua apanhando da polícia, está cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso, numa casa confortável, uma família abastada, reunida, assiste televisão. E pra que já não fala mal de quem está na rua, enfrentando e dando a cara para lutar contra a situação. Tico Santa Cruz aceitou dar entrevista por Skype. O carioca é integrante de um grupo chamado Voluntários da Pátria, que une arte e debate político sobre os rumos do país. Nesse momento as pessoas estão muito cegas, muito indignadas com razão. A gente tem N motivos para estar indignado. Mas eu acho que a cegueira coletiva me preocupa quando a gente vai discutir questões que são complexas e a gente usa essas questões complexas como se a gente estivesse torcendo por time de futebol e torcida organizada e tal. E política não se discute dessa maneira. A gente tem que se aprofundar, porque não é só direita ou esquerda, não é só PT, PSDB, não é só essa coisa polarizada que as pessoas estão achando que é. Eu acho que a política é uma coisa complexa, ela desrespeita uma palheta de cores enorme que a gente tem que analisar de forma muito pragmática em alguns momentos para poder entender efetivamente como é que funciona esse mecanismo. Até para a gente poder depois saber para quem vai cobrar. Se a gente está cobrando do executivo, se é uma função do legislativo, se é do municipal, se é do estadual. Então as pessoas ainda estão meio cegas, na verdade. Nesse momento eles acham que a culpa de tudo que acontece no Brasil é do presidente. Mas eles precisam entender que o presidente também tem responsabilidade, óbvio, mas que dentro desse viés aí da cobrança política tem que existir uma cobrança do legislativo, que são os deputados federais e os senadores, dos respectivos governos do Estado, né? Os governadores e dos seus prefeitos. Então, na hora que isso tudo ficar muito claro para as pessoas, a gente vai conseguir ter um foco melhor. E aí sim, eu acho que a gente vai conseguir discutir política de uma maneira mais inteligente. Quando ouvi o depoimento, é o professor, um dos entrevistados há pouco, dizendo que a corrupção é um fenômeno do capitalismo. A corrupção não tem ideologia. Corrupção não tem ideologia. Você encontra corrupção em governos de esquerda, governos de direita, governos de centro. Você tem corrupção em governos liberais, tem corrupção em governos conservadores. Você tem corrupção em ditaduras, tem corrupção em democracia. E corrupção, a meu juízo, é como um acidente aéreo. Quando ocorre um acidente aéreo, o que se diz? Não tem uma causa única. E aí nós podemos, aí que vem as divergências, quais são as causas preponderantes. Há uma leitura muito bem exposta pela professora Ramone, que seria algo cultural da nossa própria formação. É uma visão bastante aceita, mas há quem rejeite essa visão. Porque a maioria dos brasileiros, por exemplo, vamos tomar um exemplo, nosso país, é composta por pessoas honestas. Um centro de estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2009, fez uma pesquisa, uma sondagem de opinião, e, claramente, 73% dos brasileiros têm uma visão crítica em relação à corrupção. Então, como que se pode dizer que é algo natural? Me parece que são vários fatores. E aí um fator pode ter mais peso do que outro, dependendo do mundo histórico. Aparentemente, hoje, o que mais pesa para a corrupção, essa que aparece na imprensa, essa que é discutida nos bares, nos restaurantes, nas praças, nas ruas, tem a ver com o nosso sistema partidário. Nós temos mais de 30 partidos políticos. Existem 30 concepções de Estado no Brasil? Tem 30 concepções de política pública? Não. Há muitos partidos que nós sabemos que são partidos de aluguel. Gente que está aí para buscar benefício e vantagem. E o sistema partidário, combinado com o sistema eleitoral. Uma campanha para deputado federal, hoje, uma campanha para governador, para senador, é muito cara. A campanha eleitoral é muito cara. Então, há uma captação de recursos. Deixa eu lhe interromper um pouco, porque tem um questionamento. Se tem um nome completo, por favor. É Andressa Campanhar Marques. Andressa, você representa qual partido aqui hoje? Eu represento o Partido Comunista do Brasil. Apesar que eu acho importante ressaltar que eu não... O PCdoB não tem uma juventude. Então, eu me organizo na União da Juventude Socialista, na qual eu presido aqui em Caxias. A principal reclamação das pessoas agora é a corrupção. Mas nós temos que apresentar uma proposta. E, no meu ponto de vista, algo que tem que ser combatido é o financiamento privado, o financiamento das campanhas por empresa. É aí que está o cerne de corrupção. Então, por isso, nós precisamos pautar o financiamento público, entre outras questões importantes, para avançar no âmbito político do nosso país. Ok, Andressa. Obrigada. Paulo, por favor. Eu queria só retomar um pouco o raciocínio do professor Hildo, de história, onde ele coloca que a corrupção é algo intrínseco do capitalismo. Eu quero concordar com isso. E, já que o tema é cultura da corrupção, a gente tem que entender quais são os valores culturais do capitalismo. Então, os valores culturais do capitalismo são egoísmo, individualismo e competição. Exasperado. Então, esses valores fazem com que a corrupção seja necessária num universo de competição, principalmente na seara econômica. Nós temos dois, para encerrar, dois casos que eu gostaria de pontuar de corrupção mais comuns. Um é o caso que o professor colocou e que a Andressa colocou aqui também, que é o financiamento privado de campanha, que é, na verdade, a corrupção legalizada no Brasil. Porque os empresários, eles financiam as campanhas e depois exigem isso, políticas diferenciadas para as suas empresas. Isso nada mais do que é do que corromper o Estado brasileiro a favor da iniciativa privada. E o segundo, que é o caso que ninguém fala quase, que não sai na imprensa, é a questão da sonegação fiscal. Nós temos o escândalo do HSBC, hoje que estima-se que a quantia de dinheiro sonegada de impostos no Brasil seja dez vezes superior ao que está sendo estimulado no caso da Petrobras. Dan, e aí? É um tema... Delicado, né? Bastante delicado, bastante efervescente também, né? É, mas que bom que a gente está discutindo. Quando mais a gente falar, acho que mais vai abrir a cabeça da galera sobre isso. Tem muita gente que não dá bola para a política, que a política é só de quatro em quatro anos ir lá votar. E é outra coisa, o político é feito durante toda a época da nossa vida. É feito no mercado, em casa, no colégio. Então a gente tem que realmente se interar e saber um pouquinho o que está acontecendo para na hora de dar a sua opinião, sua opinião ser válida. Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense No Mato Grosso, Minas Gerais No Norte, tu não faz Na morte um descanso Mas o sangue anda solto Meixando os papéis Documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse amor? Terceiro mundo se foi Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vendendo todas as almas Dos nossos índios No leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse amor? Para retomar a discussão Nós vamos saber Nas ruas agora Qual é a opinião da população Sobre esse tema O que tu acha da corrupção no Brasil? Ah, é uma vergonha Porque é um dinheiro Que poderia ser ocupado Por muitas outras coisas Pelos benefícios da população Bastante, né? A maioridade de corrupção No Brasil está muito crítica Podia não ter, né? Podia não ter tanta Porque eu não acredito Que vai conseguir acabar E não é só culpa Do governo A gente também tem A nossa parcela de culpa, sabe? Mas Que eles que poderiam Dar o exemplo Não estão dando E até estão Fazendo coisa Feia Para não falar outras coisas, né? Estão E olha Quem pode resolver isso aí Não está muito afim De resolver, sabe? Então Não dá para Também só julgar Só o governo A gente tem que fazer A parte da gente Mas eles não estão A parte deles, sabe? É que a gente É parte de um sistema Que Não está funcionando Eu nem sei dizer Mas é uma falta de vergonha Porque se é um pobre Que rouba Vai para a cadeia Se é um rico Fica assim mesmo Não acontece nada Então ladrão É só os pobres Que andam sempre com fome Será que eles passaria Com o salário Que nós temos que passar? Horrível, né? Para mim Corrupção é um roubo A corrupção é Já é genética No Brasil Infelizmente Ela Vem Desde o tempo Do império Tá? Quando diziavam Pau Brasil Diziavam Minérios E hoje o Brasil Ainda está acomodado É uma crise ética E moral Que está vigindo No país Por isso Atribua ao genético Porque a acomodação E a não irresignação Com a corrupção Essa é a mais terrível Nesse país O político Só tem ladrão Ministros Safado A corrupção Está em toda A área Do poder público São ladrões Autorizados Além da Marginalidade Que existe Mas a política A administração Pública É a pior Nesse país Porque eu estou Com 64 anos E desde que eu era Criança Ouvir o meu pai E os irmãos Comentar Agora se fulano For eleito Vai melhorar A situação Continua a mesma Tá aí Professora Ramone Tem um descrédito Com os nossos políticos Também O que a senhora Percebeu das falas Acho que no caso brasileiro Nós temos que Resgatar um pouco O movimento Que houve Em 2013 Onde a população Saiu às ruas Uma das bandeiras Era exatamente Contra A corrupção Referendando um pouco Aquilo que Os colegas falaram De que 70 Mais de 70% As pesquisas Apontam Que se manifestam Contrários A esse fenômeno Então Eu também concordo Com aquilo que foi Anunciado aqui A importância De uma Reforma Política E não só Política Nós precisamos De uma reforma Tributária Precisamos De uma reforma No sistema Previdenciário Nós todos sabemos Que também Historicamente Os recursos Previdenciários Foram utilizados Para a construção De grandes obras E hoje A classe Trabalhadora É penalizada Com a ausência Dessa reforma Agora sim Mateus Armazém Com vocês Vamos falar de cultura Então Pode ser? Então Recebemos hoje Reforçando O artista Antônio Jacomim E o escritor Marcos Kirst Para falar do novo livro Que eles estão lançando Neste sábado Em Cetolândia Uma viagem ao redor Do quintal Kirst Por que abordar Essa temática Dos pequenos insetos? Olha Tanto Jacomim Quanto eu A gente Tem trabalhado juntos Ao longo dos últimos anos E a gente tem encontrado Vários pontos em comum Nessas nossas conversas A gente percebeu Que tanto ele Quanto eu Temos lembranças Muito carinhosas Das nossas infâncias Quando No momento Que você nascia E era criança Você tinha muita relação Com o ar livre Diferentemente Da maioria Das crianças Que nascem hoje Neste nosso Brasil Que são plenamente urbanas E a gente percebeu Que é importante Resgatar isso Para as novas gerações Para fazer essa apresentação De uma forma Lúdica Divertida E também Convidar os adultos A entrarem Numa espécie De viagem Do tempo A partir do nosso livro Lembrando De suas infâncias Pisando o pé Na terra Sendo picado Por formiga Sendo picado Por escorpião Espero que não Porque daí já é mais complicado Fugindo de escorpião Jacumim Como é que foi o trabalho De produção Desse livro As crônicas Foram juntamente Com a arte Primeiro vieram as crônicas Depois as aquarelas Como é que foi? Na verdade O Kir Segundo a história Ele tinha Essas crônicas Escritas lá em Juiz Se não me falo a memória E que era Para um público Mais adulto Só que aí Essa história De poeta e artista Misturando as ideias Em boteco Tomando aquele Gole de vinho E aí a gente vai discutindo Pô Sempre tive sonho De trabalhar com Ilustração Infanto juvenil Com criança Tal Pô Tinha a história Do gato bióio Mas tem umas crônicas Sobre bicho Tal Quem sabe A gente pode virar Isso livro Tipo vamos embora Então vamos Pé na tábua E aí Na verdade Já veio anteriormente Em alguns passos Com essa parceria Do Serra Gaúcha Vou mostrar aqui Então que foi outra parceria De vocês né Esse livro que é anterior Exatamente Então o Insetolândia Nasceu por aí Na verdade Na construção De esse Serra Gaúcha Aí que nasceu Essa conversa Do Insetolândia Até porque Eu acho que nós temos Que começar com esse público Como diz o Marcos Um público Até os 99 anos Infantil Infanto juvenil De todas as idades É E aí descobrindo Porque na verdade Nós temos na natureza Uma palheta Muito interessante De cores Que a gente não descobre Só aqui Mas no nosso universo Do fundo quintal Então isso é uma coisa Muito bacana Que mesmo com a computação Gráfica hoje Essa meninada Acaba acho que Fugindo um pouco Da regra do pincel Do lápis E acaba esquecendo Um pouco Dessa construção Das cores Das linhas Do desenho Do lado lúdico Dessa garatuja Digamos assim Que a gente aprendia Ela na infância Antes de voltar Para a conversa Do Rede Olhares Já comigo Vou pedir para ti Um olhar Da área da cultura O que está achando A editora Essa conversa Pois é Eu até gostaria De complementar Um assunto muito importante Eu acho Esse detalhe Da corrupção Eu faço um desafio Aos empresários Construtores De grandes E gordas poupanças Que investam na arte Porque esses livros São gerados Através de lei De incentivo à cultura O Serra Gaúcha Através da LIC Lei de incentivo à cultura Do município de Caxias do Sul E o em Setolândia Pelo financiarte Então eu acho Que ali está Um pouco Dos nossos impostos Que os grandes Empresários Apostam Como nós Poetas Escritores Artistas E que Fica aí Então o investimento Porque na verdade Eu acho que Isso é um pouco Da cultura Que a gente vai deixar É quase que um trabalho Antropológico Diria Pequeno Mas é muito importante Que vai deixar um legado Para essa meninada Que está crescendo Que eu acho que Deve ter esse olhar Super importante Sobre o que nós estamos fazendo E sobre os investimentos Da corrupção Que muitas vezes São levados A fundo perdido Então fica aí Minha dica Um desafio Para investir Não só na arte Mas na música No teatro Na qualquer parte da cultura Muito obrigado Então pela participação De vocês Aqui no nosso quadro Armazém E agora então Eu passo Com a conversa Da Vivo Salvador Eu gostaria de fazer Algumas Colocar algumas questões E perguntar Para os colegas Aqui Qual a diferença Entre um peixe grande E um peixe pequeno Não existe diferença Os dois são peixes A corrupção grande E a corrupção pequena Eu acho que é bem importante A gente focar nisso Porque nós temos Os olhos da sociedade Muito focados Às grandes corrupções Mas a pequena corrupção Do dia a dia Que está enraizado Na sociedade brasileira Também é culpa disso A gente esquece Que os nossos representantes Senadores Deputados São pessoas do povo É o povo brasileiro Está ali O poder emana do povo Boa noite então Gostaria de ressaltar Então a questão ali Que os colegas falaram Inclusive a professora Ramone Da reforma política E reforma tributária Sim são importantes São de grande importância Mas acredito que Na teoria Elas não funcionam Só na teoria Tem que ser posto Isso em prática De alguma maneira Não adianta livros Papéis, teorias Apenas São sim muito importantes Para uma base Mas não apenas isso Eu acho que mais do que isso Exige uma reforma moral Muito grande Em cada um de nós Porque um vereador Um senador A própria presidente Vem do mesmo lugar Que a gente Como o próprio colega Colocou Vem da sociedade Eu acho que O ato que cada um de nós Tem desde um Um simples troco Que tu pega mais Já é ato de corrupção Eu acho que isso tem que vir Lá do comer Eu queria fazer Para o professor Que é o que as pessoas Estão lá em casa Estão se perguntando agora A gente falou sobre tudo Mas é um assunto Muito importante As pessoas Que nem o nosso amigo Falou ali Sobre que As pessoas ficam em casa Olhando a televisão E não fazem nada Mas me perguntam muito Porque eu faço muito trabalho Em comunidade Pobres Presídios Febens Eu viajo O Brasil Em vários lugares Só que as pessoas Sempre me perguntam assim O que a gente vai fazer Para mudar Nós que não temos nada Não temos estudo Não temos poder aquisitivo Eles perguntam muitas vezes assim O que eu posso fazer A corrupção é um fenômeno Que tem que ser enfrentado Em diferentes âmbitos Claro que o indivíduo isolado Pode fazer pouco Porque eles dizem assim Não votem corrupto Mas eu nem sempre sei Quem é corrupto Ou não Até porque muito Do dinheiro De financiamento Da campanha É do desconhecimento Do público Então agora A educação Acho que em casa Ensinar bons valores A importância Da decência Mas eu acho Que a maior responsabilidade É mesmo Dos homens públicos Homens e mulheres públicos E confiar Apostar Nas instituições É interessante Eu gostaria de trazer aqui Rapidinho alguns pontos Primeiro a questão ética Que a gente não tocou nisso Na fala de hoje Ética no sentido Dos valores Que me movem Dos valores Desse sentimento De solidariedade Com o outro Não tem E aí No mundo Do capitalismo Do hedonismo E esse sentimento De solidariedade Com o outro Não existe Um outro ponto Que eu gostaria De trazer É o seguinte Bom Fazemos reformas Fazemos Dentro dessa institucionalidade Não dá A gente sabe Que o Brasil É um país Onde o Estado Nasceu antes da nação Então nós temos Aí Uma outra questão Como fazer Certo Essa reforma Que reforma A partir De quem Porque nos últimos anos Os Os partidos Esqueceram a noção De luta de classes O que a gente tem É uma aproximação Das classes Uma aproximação Dessas classes Que fazem com que Essa corrupção Fique mais em evidente Olha Eu quero discordar Um pouco Da questão Cultural Da corrupção Existe A cultura Da corrupção Felizmente Numa grande Minoria A grande maioria Dos brasileiros São pessoas honestas E que querem Que o Brasil Dê certo Uma outra questão Que foi levantada Aqui Que é a questão Do financiamento Público Ou financiamento Privado Não existe Maior corrupção Do que o governo Dá Liberar As emendas Parlamentares Onde compra O voto Do parlamentar Em troca De dinheiro Para o parlamentar Distribuir Lá no seu Estado No seu município Na sua região Então O governo Já compra Voto Dessa forma E dizer Que nós estamos Fazendo um paralelo Aqui De corrupção E a gente se assusta Um pouco Porque é tanta Coisa Pesada Que nós estamos Fugindo da corrupção Nós não estamos Mais no campo Da corrupção No Brasil Nós estamos No campo Do crime Organizado O Rede de Olhares De hoje Vai ficando por aqui Encerramos ao som De Dan Ferreti Até mais A solução Para o nosso povo Eu vou dar Negócio bom Se ninguém Nunca viu Está tudo pronto Aqui é só Vem pegar A solução É alugar O Brasil Nós não vamos Pagar nada Nós não vamos Pagar nada É tudo free Está na hora Agora é free Vamos embora Dar lugar Para os gringos Entrar Esse modo Música 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 Música